Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança, da gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu penso em você, desde o amanhecer Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente que está A gente dança E a gente não se cansa De ser criança Pra gente brincar Na nossa velha infância E a gente canta Pra gente dança A gente não se cansa De ser criança Pra gente brincar Na nossa velha infância E a gente canta E a gente cansa A gente não se cansa A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança Pra gente brincar Na nossa velha infância A gente cansa A gente cansa A gente cansa A gente cansa Legenda Adriana Zanotto